Luísa, receba essa aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Laerte, receba essa aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Laerte, receba essa aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade. Tá ligada, né? Mas ó, a gente tem que resolver logo esse bagulho aí. Não quero se teu marido não me enlou um fungão no teu cangote, não. Eu sei que ele tem ciúme de mim. E aí? Onde é que vai ser a recepção? Vai ser no salão de festas do hotel onde eles vão passar a primeira noite. Nossa, que chuva, amor! Meu filho, vocês vão indo na frente do carro que nós vamos logo em seguida. Tá, mas vocês vão mesmo, né? Nem que seja só um pouquinho. Claro, meu amor, fica tranquila. Tá ótimo. Vou ver que eu vou, não tem que ir pra ir. Ai, tem guarda-chuva! Nossa, que chuva! Meu cabelo, eu vou olhando! Não, ticks, não sei isso! Ai, não tem, não tem! Não tem, não tem! Amor, não é para mim. Amor, não é para mim. Volem comigo, não é para mim. Volem comigo. Eu vou chamar. Direita! Amor! 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 Música Agora para mim, agora para mim, agora para mim... Amor, agora para mim... É ae, é ae, é ae É ae, é ae, é ae É ae, é ae É ae Pai 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 Obrigado.